Em todo esse tempo que eu conheço, ele só tinha um objetivo. Dizimar metade do universo. Seria pegar todas as joias do infinito para poder fazer isso com o seu valor. Sim. Qual é o nome dele? Thanos. Temos uma vantagem. Ele está vindo até nós. Temos o que o Thanos quer. Então é o que vamos usar. Vamos falar sobre esse seu plano aí. Até que ele é bom. Exceto que é uma droga. Então deixa que eu faça o plano de um jeito que vai ser bom de fato. Uau. Tchau. 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 A humanidade da humanidade ainda existirá. Em perfeito equilíbrio, como tudo deve ficar. Espero que se lembre de você. A propósito, eu sou Peter. Doutor Estranho. Ah, é para usar o nome de herói. Então, eu sou o Homem-Aranha.